O cachorro é conhecido por ser o melhor amigo do homem, mas o ser humano não tem feito um bom trabalho zelando por eles. Tentando lutar contra essa realidade, o Conselho e a Subsecretaria de Bem-Estar Animal preparou um dia de música, palestras e doações que foi transmitido ao vivo nas redes sociais para conscientizar a população contra o abandono e maus-tratos. Infelizmente a gente sabe que nesse mês as pessoas preocupadas, preocupadas entre aspas, querendo festejar, querendo viajar, querendo voltar para esse lado mesmo do lazer, muitas vezes acabam esquecendo os animais e aí os animais acabam indo para a rua. Então é um mês em que a gente percebe muito abandono e que infelizmente acaba também diminuindo bastante a ajuda para as ONGs e para os protetores independentes da causa animal, né? As pessoas acabam doando menos, acabam adotando menos e acaba aumentando o número de resgate. Então essa conscientização e essa educação nesse mês é muito importante. Claro que não só nesse mês, mas sempre, sempre é importante educar e conscientizar, mas esse mês é fundamental. É a segunda edição do Dezembro Verde e nesse ano de pandemia é mais importante do que nunca que a população se conscientize sobre o abandono e os maus-tratos. O aumento de animais em situação de rua vem sido sentido principalmente por protetores e de ONGs daqui de Campo Grande que estão superlotados. Sempre houve um grande abandono de animais em Campo Grande, mas com a pandemia infelizmente triplicou e infelizmente nós não temos mais local, nem nas nossas casas, nem nos lares temporários. Eu tenho lar temporário que está com 60 animais, tem lar temporário com 20, com 30. Tem lar temporário só de gato que eu estou com 36 gatos. Histórias de animais que sofrem pelo abandono são contadas todos os dias, mas nem todas têm o final igual ao do Lorde. Segundo os veterinários, ele passou meses sem água e sem comida, o que levou a desnutrição total. Então os veterinários até achou que ele não fosse sobreviver, muito menos criar um pouco de massa muscular, porque ele não tinha nada, né? E olha hoje. Quando ele chegou, ele tinha cicatrizes pelo corpo inteiro. Cicatrizes que pareciam de alguém batendo pra cortar, de alguém queimando, muitas cicatrizes. Mas o pelo tampouco que ele não tinha. E tá aqui, ó, lindo, um Lorde. Como cidadãos, temos um trabalho social de zelar por aqueles que dependem de nós. Conscientizar de que não tem condições de castrar, procure uma ONG pra um valor mais acessível, caça os seus animaizinhos e, principalmente, quando você encontrar um animalzinho na rua, as ONGs estão super lotadas, a gente pode indicar onde pode ser castrada, ajudar a doação, entender que a gente precisa de ajuda também. Se você assume a responsabilidade do animal, assuma a responsabilidade, cuide dele, trate com carinho. Nesse caso, você, cidadão de bem, ver algum animal sendo vítima, pode denunciar através do Canal 13. Nós estamos prontos pra atender, sempre com profissionalismo, com ética, pra poder estar apoiando e prestando serviço cada dia melhor, com maior qualidade.